Olá, ok Rony? Fechando mais uma semana de trabalho, bom dia aí, fim de dia pra vocês e um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá em casa. Hoje é sexta-feira, né? Ai, passou uma semana todinha aí de trabalho e muita gente esperançosa porque o tempo deve melhorar. Hoje já tem céu azul, tem sol, legal, né? Agora, imagine esse tempo com esse rosa. Gente, olha que coisa mais linda. O mundo tá cor de rosa, São Paulo tá cor de rosa, os prédios estão se vestindo de rosa, tem até a logo de emissora de televisão todinho rosa e basta você dar uma saídinha pelas ruas de São Paulo pra ver que tá tudo cor de rosa. E até padarias panificadoras estão se vestindo de rosa. Eu tô aqui com a Nathalie, né? Nathalie, vem cá. Ela é de uma panificadora da ZN, da Zona Norte. E olha que coisa mais linda. Tem brigadeiro cor de rosa, tem bolo cor de rosa, tem coxinha cor de rosa, tem brownie cor de rosa, tem bolo de copo cor de rosa, tem milkshake todinho cor de rosa. Como é que foi essa ideia de vestir a panificadora lá da ZN, né? O nome, deixa eu ver aqui. Paneteria ZN. Paneteria ZN. Paneteria ZN, já é conhecida a nossa aqui, que faz grandes coisas. A maior coxinha de São Paulo é lá, maior bauru que nós fizemos ao vivo de lá é de lá. E vocês já têm essa fama. Por que tudo cor de rosa agora, Nathalie? Por conta da boneca, né? Virou uma febre por conta do filme. Todo mundo quer. Aí todo mundo quer. É uma febre rosa. Onde você vai é rosa. Você vai em loja de roupa é rosa. Tudo rosa. O shopping tá rosa. Tudo rosa. E a gente não poderia ficar de fora. Estabelecimento todo cor de rosa, não é verdade? O nosso programa já esteve todo rosa e hoje tá rosa de novo. Obrigada, Nathalie. De nada. Daqui a pouquinho nós vamos ensinar a fazer. Qual que é o brownie que você trouxe? Você tem ele pronto aqui? Pronto aí não. Ainda não. Mas você vai ver a coisa mais linda. Você vai aprender a fazer em casa. E um milkshake todo rosa pra comemorar também. Hoje nós temos no programa a participação do doutor Daniel Habib. Doutor Habib, nessa época do ano, inverno, né? A gente sabe que aumenta o número de AVC, de infarto. Mas de piolho? Pois é, Claudete. Realmente, realmente é um problema e a grande preocupação é que isso sempre acaba sendo associado a uma falta de higiene. Uma coisa que não tem absolutamente nenhuma relação. Então é importante a gente falar aqui desse problema. Acontece muito em escolas e é extremamente frequente. Também não depende nada do nível socioeconômico. Também é outro preconceito que está associado com o piolo. Então nós estamos aqui pra resolver esse problema de uma vez por todas e tirar todo esse pensamento preconceituoso que existe em relação a piolho, Claudete. Agora, é impressionante que você sabia que ele pode atacar os cílios? Eu não sei se ele cai da cabeça bem pro cílio, né? Mas eu sei que lá na China um garotinho se viu numa situação complicadíssima com piolho no cílio. Você já tinha ouvido falar? Eu vou mostrar pra vocês. E hoje é sexta-feira, hoje é dia de churrasco. Tem churrasco no puxadinho. Me diga aí, gaúcho da costela, o que nós vamos fazer de churrasco hoje no programa? Bom dia. Bom dia, Claudete. Hoje temos três tipos de picanha pra apresentar pra vocês. E também temos aquela pegadinha que você cai diretamente em churrascarias, ok? Vou falar pra você o que é picanha e o que não é picanha. Tudo bem, Claudete? Mas o gaúcho da costela é sem costela hoje, é isso? Tem também, Claudete. Tem uma costela que está aqui, ó. Ah, meu Deus. Tem costela e não é pequena, não. Fecha na costela, Rodolfo. Deixa eu ver. Olha o tamanho dessa costela. São quantos quilos de costela aí, gaúcho? Aproximadamente uns 15 a 16 quilos. 16 quilos de costela. É costela que não acaba mais? É a fita. Eita, que gostoso. É festa, não vou te contar. Aliás, não é essa festa não, porque hoje tem o xirifinho e o pau quebrou, gente. Coloca um trechinho aí só pro pessoal ver. Nós deu uma hora em crenca, mal papafá, babado. Dá uma olhada. Se o veículo deu problema na garantia, você sabe que ele nem teria que arcar com as peças. Mas quem vai resolver, voltou. Eu quero que ele me entregue o caminhão e reemboce o que eu gastei da garantia. Uma conclusão, mas se estão mexendo com você, consumidor, é só chamar o programa. Xerifinho, vai aí e resolve. Vamos ao intervalo rapidinho, eu volto já já com essas e outras atrações. Hoje, direto da Austrália, tem um bate-papo com a nossa craque da seleção feminina, a Marta. É daqui a pouquinho. Olha, Kika, foi com todo o respeito, mas eu tava no intervalo aqui beijando teu marido, tá? Você queria até tirar uma foto, né, Natalinha? Não deu, depois você tira. Não vai faltar oportunidade. A gente só tava batendo um papinho aqui, né? Que o nosso programa é no mesmo estúdio. Agora, vem me contar essas coisas aqui. Isso é coxinha, mas é doce? Não, ela é salgada. Salgada, mas tá de rosa. Isso, ela tá de rosa. Aqui é a parte salgada. Então, ali o que que tem? Fungi de coxinha. Tá. Aqui tem, aí é doce, né? Um bolo, eu posso fazer no formato que eu quiser. Sim. Tudo rosa. Tudo rosa. O que você tá vendo aqui, você pode fazer pra festa de aniversário da tua filha, pode encomendar, não é? Sim. Porque a paneteria lá da ZN, ela entrega em toda a Grande São Paulo. Entrega sim. Aliás, eu quero agradecer a Fátima Dias. Obrigada, Fátima, por ter vindo hoje, conhecer o nosso estúdio. A gente já foi pessoalmente conhecer o trabalho de vocês. E tudo, esse daqui o que que é? Olha que lindo, gente. Esse daí é um beijinho do amor. Ah, é beijinho do amor. Só pudinha, né? Porque tem a cor do amor. Esse daqui tá um rosa até mais pro pink. Os brigadeiros, todos... Derrubei um aqui. Deixa eu acertar aí. Grudou no beijinho, meu Deus. Olha o que eu fiz aqui. É... Tudo que eu tô vendo... Sem querer. Tudo que eu tô vendo aqui é todo doce. Tem bolo. O que mais, Nathalie? Fala aí. Tem o copo da felicidade. Ah, meu Deus. Que delícia que é isso, hein? Copo da felicidade. Mas também você comeu isso daqui, você até sonha, tá? Com amor, com tudo. Porque, ó, que delícia, meu pai. É... E esse mini bolo? Esse daqui é um vento quenque, da Barbie. É? Da boneca. Isso. Aqui tem pão de mel. Olha que lindo. Tudo, tudo pra festejar os 64 anos dessa aniversariante famosa. Vamos fazer o milkshake primeiro, então? Vamos sim. Como vocês fazem? Eles estão com uma seleção. A padaria tá toda cor-de-rosa, panificadora. Vocês têm que dar uma chegadinha lá, que é bem legal. Vamos fazer o milkshake, então? Vamos sim, vamos lá. Como se faz? Vocês têm de vários sabores, tá? No momento, a gente tem todos os sabores. Mas esse é o... Mais pedido. Isso, é o mais pedido. Tá. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de leite. Ok. É uma colher de sopa de calda de morango, três colheres de sopa de leite condensado, uma colher de... Não pode ficar ruim isso, né? De brigadeiro de morango. Ai, que gostoso. Três colheres de sorvete de creme e a decoração, que é importante, que ela vai dar umas dicas aqui também. Não, aqui o sorvete é de morango, né? Isso, sorvete é de morango. E o brigadeiro de morango também não é de creme, não, como eu falei. Tá errado aqui, é de morango. Mais um pouquinho de leite. Quantos desses vocês chegam a vender por dia lá? A gente perde as contas, né? Porque a criançada chega, tem criança que fica até ansioso. Aí a gente... Vai experimentar. É, a gente até tenta contar, mas não tem como não. Então vende muito, tá? Vende muito. Uma dica pra você fazer, né? Na sua. Você tem um estabelecimento aí comercial. Ou fazer em casa, que fica bem gostoso. Aqui, o que você fez, Nathalie, no copo? Eu coloquei uma calda pra decorar. Tá. Coloquei a calda, o milkshake. Uhum. É que agora eu vou usar um chantilly. Vem cá, vamos fazer aqui, por favor. Isso. Porque aí dá pra todo mundo ver direitinho. Ai, meu Deus. Perdição! Isso, gente. Vou usar umas miçanguinhas aqui. Tá, usa tudo aqui, tá, Nathalie? Pra gente ver, tá? Eu não esqueci de uma morda. Tudo aqui, ó. Não faz mal. Marshmallow. De coraçãozinho. Isso aqui é comestível também? Comestível. É? É tipo um pirulito? O que que é? Isso. Nossa, quanto é enfeite, olha. Faltou um detalhe aqui, né? É, é o que ia chamar a atenção. Ah, a borda? Isso. O que que você passa normalmente na borda? Isso aqui eu ia passar o ganache de morango. Ué, bota agora. Não vai dar agora. Não vai dar? Então deixa. Então, fique sabendo você aí de casa que ainda tem mais. A decoração é maior ainda porque aqui ainda tem um ganache. Faz o seguinte, ó. Você decora outro, que eu vou lá dar um recado e venho para ver o outro decorado. Pode ser? Tudo bem. Olha o que que ela tá fazendo. Bico pitanga. Essa é uma ganache de morango. Brigadeira de morango. Uhum. Nossa, você tá uma tentação, Rosinha. Pera aí que eu vou lá dar um recado enquanto ela decora o outro copo para a gente ver completo. Tá aí, ó. Todo mundo na onda rosa. Tendência rosa, né? Aqui para tudo que é telado no Brasil. Deixa eu ver aqui como ficou esse. Ah, meu Deus do céu. Tá muito lindo também, hein? Olha só. Todo cheio dos enfeites. Bom, isso você não vai mais usar, né, Natalinha? Vou colocar para cá o liquidificador então. Nossa. Olha só. Que tal, hein? Gostoso, tá, viu? Demais. Agora nós vamos fazer aqui... Ficou lindo, Natalinha? Obrigada. Vamos fazer, montar o brownie. Isso daqui, gente, é um bolo. Nós não vamos dar a receita do bolo. Você pode... Ai, desculpa, tá na frente. Deixa eu segurar aqui, ó. Você pode fazer o bolo, a massa da sua preferência. Você tem que cortar com aquele cortador coração. Corta no meio o coraçãozinho. Tem que ser meio grossinho. Agora você decora como? Sim, agora eu vou usar um brigadeiro de morango. Aí aqui embaixo eu faço uma... É o recheio. Isso, faço um recheio. Aqui eu vou encher ele todinho embaixo para ficar... Certo. Aí aqui em cima... Mais fofinho ainda e mais gostoso. Isso, isso. Coloca aqui. Aí aqui em cima tem que ser com delicadeza, né? Para ficar aquela coisa bonita. Piquinho pitanga e brigadeiro de morango na manta. E as crianças devem adorar, né? Sim. É que nem você se perguntou. Quantos faz por dia? Perdeu a conta. Não tem como. Vocês atendem toda a Grande São Paulo? Sim. Dá para entregar? Não, não toda a Grande São Paulo. Mas dá uma ligadinha lá. Qual é o Instagram de vocês? O Instagram é... Arroba Paneteria ZN. Arroba Paneteria... Pan... Tá aí no vídeo, ó. Paneteria ZN. Tudo junto. Arroba Paneteria Z. Mais um peitinho. Quente assim, creme. Já está ficando bonito até, né? Olha que graça, gente. Aqui eu estou achando engraçado porque o chantilly, o estúdio é quente, né? De televisão. Ele está derretendo. E as miçanguinhas estão caindo. O que a criança adoraria, né? Porque já ia direto para a boca aqui do milkshake. Mas eles ficaram lindos. Olha lá, ó. A cada segundo caiu uma miçanguinha. Ah, e esse branco que vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui que vocês mostraram agora, esse é maçã do amor. Toda coberta com chocolate branco. Ah, ainda vai uma bola de sorvete de creme agora? Sim. Eu adorei essas miçangas, né? Que bonitinho. São lindas. Aí vem um toque final. Ah. Peraí. Ixi, ainda tem mais enfeite aqui, ó. Posso colocar aqui, Natalinha? Pode colocar assim. Assim. Aqui, para a gente... Aí aqui eu tenho um ganache de morango. Vou por ela mais para cima, tá? Para ela ficar mais reta. Aí tem ganache de morango ainda? Tem ganache de morango, que a gente vai dar o toque especial. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar tudo sobre piolho. Os piolho estão aí, meu Deus do céu. Quando você acha, né? Que já era, que não existe mais o quê? As professoras estão ficando preocupadas. E você vai saber o que fazer para acabar com o piolho do teu filho. Teu filho está com piolho? Teu marido? Marido acho que não, né? Não sei. Mas tem vários tipos de piolho, sabia? Você pode fazer a sua pergunta agora. Coloque aí o zap da Cláudia. Pergunte. Porque o doutor Daniel Habib hoje está no programa e vai responder para você, tá? É uma época em que você tem que ter muito cuidado. Tá pronto, amor? Tá pronto. Tá. É aqui, ó. Ah, você despeja. Isso. Ai, meu Deus do céu. O que é que é isso? O que já estava bom ficou melhor ainda. Melhor ainda. Tá bom, querida. Obrigada. De nada. Nathalie, dá um beijo. Obrigada. Obrigada, Fátima. Essa mesa ficou maravilhosa. Acho que é um encanto de qualquer menina que faz aniversário agora, né? Muito legal. Gente, lá fora hoje é o nosso almoço. E que almoço, hein? A gente tem churrasco por aqui. Você vai saber como às vezes é enganada em churrascaria. Acha que está comendo picanha, mas não está não. Não é picanha. E o gaúcho da costela vai explicar. Fora esses 16 quilos de costela que hoje nós temos aqui. Tá bonito pra caramba, não tá? Você sabe que ontem eu até comentei aqui no programa que uma vez, você me conhece há muitos anos, sabe que eu entrevisto médico há muitos anos na TV. Ele falou que às vezes a pessoa fala, ai, fulano caiu e quebrou o osso. Não, o osso quebrou e o fulano caiu. Não é? De tão fraco que fica. Não, isso é uma das coisas mais importantes é manter a saúde óssea. Não é? Sobretudo nas mulheres, depois da menopausa. Nem me fale. O osso fica fraco. Só fazer exercício com peso. É, musculação, né? Musculação. Com orientação, tá? Isso é muito bom. Bom, mas o nosso assunto hoje não é esse aqui no programa, não. Quem nunca ouviu falar de piolho? Ou até mesmo pegou piolho alguma vez na vida? Ou um amiguinho, um primo, um irmão que teve piolho. Agora, já imaginou pegar piolho nos cílios? Nossa, mostra essa imagem aí pra mim. Olha, um chinesinho, ele pegou piolho nos cílios. Que coisa, esse caso aconteceu com esse garotinho chinês de apenas 3 anos de idade. Após ir ao hospital, ele começou com uma coceira, uma coceira, uma coceira, né? Uma secreção no olho direito. E aí, levaram ele pra um exame. Ele já tava com outros problemas. Levaram ele pra um exame específico do cílio. Acharam piolho. Ou melhor, parasitas translúcidos rastejando ao longo dos cílios. Aí eu fiquei pensando, será que o piolho caiu da cabeça e foi parar no cílio? Será que o cílio por si só pode pegar piolho? Ele está aqui e vai explicar pra gente, doutor Daniel Habib, clínico geral. E eu tava olhando, já chegaram várias perguntas sobre piolhos, viu? É possível pegar piolho no cílio? É. O piolho, nós temos 3 tipos de piolho. Piolho é um inseto, né? É. Esse inseto, ele... Nós temos 3 tipos de inseto. O piolho da cabeça, que vai afetar também o cílio, o piolho do corpo e o piolho da região pública. Tá. São insetos diferentes. Na realidade, é uma infestação por insetos. É como se fosse um mosquito, só que não é mosquito, é piolho, que é outro tipo de inseto. Tá. E o grande problema do piolho é que como ele causa muita coceira, você viu a criancinha chinesa se coçando? O que acaba acontecendo é que você tem, com isso aí, uma infecção secundária. Você se coça e infecta. Eu já fiz diagnóstico de piolho na cabeça, sem nem ver o piolho ou o ovinho do piolho, porque a pessoa tinha um caroço atrás da cabeça. Inclusive, a gente pôs uma arte... Como assim, um caroço? É, a gente pôs uma arte pra que a gente possa entender isso aí. Tá, tem uma cabeça aí, mostra pra mim, Rodolfo, pra gente poder... Aí, ó. Mostrando... A cabeça careca, ela tá mostrando aonde a gente tem íngua, que é o nome popular dado pro linfonodo. O linfonodo é uma coisa que incha quando tem alguma infecção, inflamação. Então, vocês estão vendo aqui, atrás da orelha, nós temos duas ínguas e nós temos na base da cabeça, mais esses linfonodos. E uma paciente minha tava reclamando que ela tá com um caroço na cabeça. Veja bem, era piolho. Jura? Ou seja, às vezes você faz o diagnóstico sem nem saber direito o que tá acontecendo. Mas toda vez que tem uma íngua inchando no braço, no pescoço... Não, tem que ver a região. Você tem uma infecção na mão, por exemplo, vai inchar a íngua do braço. Os linfonodos que estão aqui embaixo do braço. Câncer de mama, espalha pra cá. Então, quando você tem uma infecção de garganta, incha os gânglios aqui, ficam inchados e quando você coça a cabeça, você acaba irritando o couro cabeludo e incha essa íngua que a gente tem aqui atrás da cabeça. E ela tava coçando, mas nunca imaginou na vida que pudesse ser piolho. Exatamente. Agora você falou o ovo do piolho, né? É. Quer dizer que além de estar lá, ele ainda coloca ovinhos. E sabe quantos piolhinhos nascem? Fica de piolho. Essa é uma pergunta meio estranha. Mas eu sei que pulga nasce muito. Piolho também? Esse é o grande problema. O problema é que além de você ter o problema do piolho, que é um inseto adulto, você tem o problema das lêndias, que são os ovinhos. E o problema quando a gente trata piolho, e daí a importância com as perguntas que nós vamos ter, é que o que a gente usa mata o piolho adulto, mas não mata o ovinho. Ah, tá. Então quando você trata piolho, você começa tratando no dia 1, no dia 0, e depois você tem que retratar, depois de 8, 9 dias, pra pegar o ovinho que amadureceu e virou um piolho adulto. Aqui, ó, a gente tem uma outra tela que fala sobre, você disse que são três tipos de piolho. Este é o piolho da cabeça, que tem esse nome bem difícil aí, mas é o piolhinho da cabeça. O contágio é grande? É, o contágio é grande e contrariamente ao que algumas pessoas pensam, as pessoas acham que o piolho pula. Não, piolho não pula. Ah, não pula? Piolho, você pega exclusivamente com contato físico. Ou seja, é o que acontece em escola. As crianças brincam juntas, a cabeça de uma criança encosta na cabeça de outra. E às vezes no professor, não é? Exatamente. Que abaixa pra corrigir, pra falar com a criança. Se o cabelo do professor for para a cabeça de uma criança com piolho, aí sim, pode pegar. Exatamente. Não que eles vão pular de lá pra cá, mas pode ser. É, não pula, graças a Deus. Então isso já é uma tranquilidade. Ou seja, se é pra tratar o filho, a filha em casa, dá pra tratar sossegado sem ficar estressado. Tá. Porque não vai pular e se, por exemplo, ele cair, ele não pula, mas ele pode cair da cabeça. Se o piolho cair da cabeça para o cílio, que era aquela minha pergunta, aí pega no cílio. Pega no cílio. Não é que ele... Então é sempre da cabeça que vem pro cílio. Você tem o piolho do corpo, que fica nos pelos do corpo. Sim, aí a próxima tela nossa, nós vamos mostrar. Eu não sabia que existia piolho. Ele é parecido com o outro. É, é esse inseto. A figurinha ali. Esse inseto que nós estamos vendo aí, é como eu expliquei, né? O piolho, na realidade, é um inseto. Então, só pra pessoa poder entender. É um inseto, um ectoparasita, e ele se alimenta dos restos que tem de pele no corpo e do sangue. E a reação de coceira é uma reação de alergia. Mas, doutor, onde eles vivem? Como que eles... Eles vivem na superfície da pele, sugando o sangue. Tá, mas de animais também? É, de animais você tem piolho de cachorro, mas piolho... É diferente. É, não pega em gente. Não pega em gente. São parasitas diferentes. E simplesmente eles aparecem? É, na realidade, eles saem de algum lugar. Ou seja, alguém se contamina primeiro. Mas não se sabe a origem, assim? É que nem mosquito, né? Um tipo de inseto. E ele sai de um paciente e vai pro outro. E o que acaba acontecendo é que nas escolas, sobretudo criança pequena, as crianças têm muito contato físico, né? Quando teve a Covid, esse era um dos problemas pelos quais a gente afastou as crianças das escolas é pelo convívio tão próximo. Agora, o que eu tô vendo aqui é que a forma de contágio, nesse caso, do piolho, também coça, do corpo, é diferente. Eu queria que você falasse a respeito. É, é pelo contato físico também. Então, por exemplo, se você tiver, digamos, na praia e abraçar alguém que tem o piolho nos pelos do corpo, isso pode passar pra outra pessoa. E o piolho transmitido sexualmente, que ainda é um terceiro piolho... Esse eu já volto pra conversar, pode ser, não? Ah, bom, claro. Muda a tela, põe o terceiro pra mim. Rodolfo, por favor. Ah, já tá. Já tá. Esse daí é que o cara era o mesmo... O bonequinho lá era o mesmo, eu achei que não era. E o piolho é quase sempre igual, né? Essa é que é a verdade. É. Esse daí, desculpa, é o parasita dos pelos pubianos, dá na região genital, tanto de homens como mulheres. Exatamente. De adolescentes também? Também. Até criança? É que criança... Ou tem que ter o pelinho, né? É, tem que ter o pelinho. Então, adolescente é, porque pelo que eu vi, no corpo tá no pelo. Exatamente. Na cabeça tá no pelo, nos cílios, então, tá aí, nós vamos falar sobre ele já, já. Bom, vamos falar desse outro tipo de piolho, doutor. É, esse é chamado piolho, é um outro tipo de inseto, mas ele tem esse nome popular de chato, mas não é porque ele é chato, na realidade, isso que é engraçado, é porque esse piolho, ele tem uma forma mais achatada. Ah, tá. E o chato passa em relações sexuais? O chato passa pelo contato que você tem na relação sexual, porque é sempre passando de um pelo pro outro pelo, tanto na cabeça, como no corpo, como na região pubiana. Agora, doutor, como se cura piolho? O que que se faz? Eu acho que aqui a maioria das perguntas é em relação a isso. É. Vou dar até um exemplo. A Carmen Dias, beijo, viu Carmen? Ela diz que ela coloca creme na cabeça do filho, passa o pente fino, mas eu não sei se esse creme atrapalha, porque ou ajuda a pegar os piolhos, porque na verdade, eles estão lá e ainda não está acontecendo nada. É. Não basta o pente fino e um creme qualquer? Veja bem, sim e não. Então, a gente pode, para pessoas que têm problema de alergia ou que não querem usar o tratamento que é usado local, que mata o inseto adulto, não mata as lêndias, cuidado isso, porque daí vai vir tratamento. Mas a gente pode usar um pente fino, que é vendido em farmácia, que tem de uma parte para a outra, um pente bem fininho, que é justamente para pegar as lêndias, porque elas grudam no cabelo. É só falar pente para pegar piolho. Pente para piolho. Você tem que pôr o pente no vinagre. Vinagre? É, mas o pente no vinagre e não o vinagre na cabeça. Por quê? Porque o vinagre ajuda, o vinagre ficar no pente ajuda a dissolver a cola que o ovinho faz quando gruda no cabelo. Ah, Deus. Inclusive, esse é um dos diagnósticos que a gente chama de diferencial, ou seja, se aparecer uns pontinhos brancos no cabelo e você quer saber se é lêndia de piolho ou se é simplesmente caspa, que parece muito, você tem que ver se aquilo solta, porque o ovinho do piolho no cabelo, ele fica preso. Ah. E daí a importância de usar o pente, então o que você pode fazer de tratamento? Durante 10, 12, 15 dias, idealmente, você põe o pente no vinagre e passa o pente no cabelo no qual você tem usado antes o condicionador, para ficar o cabelo bem lisinho. E você vai passando o pente devagarzinho, isso demora uns 20, 30 minutos, dependendo da cabeleira do paciente, isso é importante. Você vai passando o pente e com isso você vai tirando os ovinhos e os insetos adultos. Só que, muitas vezes, isso aí você não consegue remover tudo. Então você precisa fazer isso sucessivamente durante vários dias. Entendi. E com isso você consegue tratar sem usar medicação nenhuma. Não precisa. Não precisa. Existe medicação. Existe. Mas só com isso já se resolve o problema. A medicação preferencial é um shampoo com permetrina. Permetrina é um produto que mata o bicho adulto. Cuidado de novo, porque como a gente só mata o bicho adulto, tem que usar uma vez e depois de 9, 10 dias usar de novo, porque aí o ovinho já virou adulto. E aí você já está com o inseto e não mais o ovo. Tem até uma tela que a nossa produção fez, que vocês podem dar um close, por favor, que tem o ciclo de vida do piolho para o pessoal ver em casa. E essa é uma época do ano em que as pessoas se aproximam mais, inverno, friozinho, para ver um filme, mãe encosta a cabecinha no filho, você no marido, vai saber. Ó, cuidado, porque todo cuidado é pouco, pode ser piolho. Doutora, eu queria agradecer a sua presença, a participação aqui no programa. Eu que agradeço. No seu Instagram, que está aí, ó, arroba doutor Daniel Habib, ele é médico da família e é tão difícil encontrar o médico da família. Ele é clínico geral e ele fala tudo sobre qualquer assunto, isso é bem legal. E aguarde, porque o meu São Paulo vai pegar o seu Corinthians. E a gente conversa depois. Vamos ver. Obrigada, vamos ver que bicho vai dar, né? Que não dando piolho já está bom, né? Que jogador de futebol também pega, o que que é, né? Ali, ó, nesse contato. E o nosso companheiro, jornalista Marcelo Oliveira, que está lá na Austrália, acompanhando a Copa do Mundo, né? Feminina de futebol. E a gente aqui, torcendo pelas nossas estrelas. A estreia vai ser na segunda-feira. Ele fez uma entrevista especial pra gente com a Marta. É com você, Marcelo. Vamos à Austrália. Caldete, hoje a gente bate um papo super legal com a maior artilheira de todas as Copas do Mundo. Essa alagoana que tem uma importância histórica para o futebol feminino. Rainha Marta, muito obrigado por receber. Eu vou te contar aqui na concentração da seleção na Austrália. Marta, e hoje vivendo a maior Copa do Mundo da história, primeira vez com 32 seleções, você acha que isso já é um momento histórico para o futebol feminino? Sem dúvida, né? A gente que trabalha no futebol há muitos anos, a gente percebe a evolução e não dá para comparar a outras Copas, a outras situações, porque é totalmente diferente. A gente tem mais visibilidade hoje, tem mais apoio, tanto é que tem mais seleções competindo. Então, acho que telespectadores também será muito grande. Então, já é a maior Copa de todos os tempos. E a tendência é que isso só venha a crescer cada vez mais. E a gente fica muito feliz com esse sucesso do futebol feminino no mundo inteiro. E esperamos de coração que essa geração possa aproveitar o máximo possível. Marta, agora na Copa, você chegou a estudar as suas adversárias? Tem alguma que te coloca mais medo? Em especial o Panamá, que é o primeiro desafio no jogo do dia 24. Cara, se a gente for analisar, a gente vai sempre pegar as primeiras 10 melhores ranqueadas, né? Mas eu acredito muito que a gente precisa focar no adversário seguinte. O nosso primeiro é o Panamá, que é uma equipe que eu não tenho tanto conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento, informações demais, acaba tendo dificuldade de saber como a equipe se comporta. Então, eu prefiro não falar quem pode surpreender ou quem é favorito. Até porque é um campeonato que vai ser muito difícil. Eu acho que é a Copa mais difícil já vista. E tudo vai ser mais decidido em detalhes. Então, espero que a gente possa gradativamente estudar os adversários que a gente tem pela frente e conseguir surpreendê-los a cada jogo. Você já tem um nome para quem você vai passar o bastão aqui na Seleção Brasileira? É até muito difícil essa resposta. Porque se vocês estão acompanhando os nossos treinos, os jogos anteriores também, a gente tem meninas com muito talento. E é difícil você apontar uma ou outra. Eu gosto de várias. E todas que estão aqui têm condições de levar esse bastão. Eu não vou apontar uma só. Porque eu acho que principalmente a mentalidade e a forma de trabalhar é uma forma muito coletiva. Então, que esse bastão seja levado por todas elas. É a sua última Copa do Mundo. Você já fez um balanço da sua participação na Seleção Brasileira? Guarda alguns momentos especiais, como o PAN em 2007 com o Maracana lotado. O que você guarda de mais especial da Seleção Brasileira? Ah, são muitos momentos, né? Desde a minha primeira Copa do Mundo, em 2003. Então, há 20 anos atrás, eu estava tendo a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo com 17 anos. E há 20 anos depois, jogar a minha sexta Copa do Mundo, né? Óbvio que a gente lembra do Pan-Americano, que foi um momento histórico para o nosso futebol feminino no Brasil. Onde jogamos a final com quase 70 mil pessoas no estádio, né? E a partir dali, a gente começou a sonhar com momentos assim, momentos constantes, né? Não pode ser só um momento que a gente lembre só de um jogo ou dois. Que isso seja uma constante no futebol feminino. E esses campeonatos, como a Copa do Mundo, a Olimpíada do ano que vem, são situações que a gente tem que aproveitar para que possa realmente confirmar a modalidade mundialmente e que isso seja algo natural a partir de agora. Muito obrigada. Valeu, Brasil. Valeu, Marta. Valeu, Marcelo Oliveira, tão querido. E eu falei para vocês que o Marcelo conseguiu fazer o feijão lá, né? Naquele restaurante que cedeu o feijão, depois de tudo que aconteceu com o feijão e a nossa seleção brasileira. E segunda-feira eu coloco a receita do feijão e o Marcelo lá direto de Sydney, na Austrália, ok? E agora nós vamos ver o bafafá que deu e chamaram o xerifinho. Quando o xerifinho é chamado, o bafafá acontece mesmo. Porque aí é resolve ou resolve. Blitz do consumidor, Jorge Wilson Filho, o nosso xerifinho. Se o veículo deu problema na garantia, você sabe que ele nem deveria cacar com as peças. O que vai resolver ou não? Eu quero que ele me entregue o caminhão e reemboce o que eu gastei da garantia. Oi, Cláudio, muito bom dia, muito bom dia. Você que acompanha o programa Vou Te Contar, aqui da RedeTV. Cláudio, hoje estamos na Vila Prudente, zona leste da cidade de São Paulo, para contar o caso do Sr. José. Sr. José que levou o seu caminhão, única renda da família, para uma retífica de motores, foi retificado. E em poucos dias os problemas se agravaram ainda mais. Vamos entender um pouquinho da história a partir de agora. Bom dia. Bom dia. Então, trouxe o caminhão para arrumar, o caminhão motor completo, paguei R$ 23 mil à vista. Era o único dinheiro que eu tinha. Usei o caminhão um mês mais ou menos, 20 dias um mês mais ou menos, o caminhão deu problema. Travou o motor de novo. O mecânico falou que foi culpa minha. Tá, para não arrumar confusão, eu fui lá, comprei mais R$ 4 mil de peça, para ele poder fazer o trabalho, que eu precisava trabalhar imediatamente. E até então, meu caminhão está parado aí desde o dia 5 de dezembro. E até hoje, nada. Então, veja só, Cláudio. Ele levou o carro para a retífica, fez o motor, o valor qual foi que o senhor gastou? R$ 23 mil. E o veículo voltou a dar problemas, o mecânico disse que era mau uso. E aí, ele teve que fazer, levar para consertar, porque como sendo a única renda da família, ele precisava do caminhão para funcionar. Ele não estava se importando ali de boa fé, acreditando no que o mecânico falou, ele pagou mais um valor. Qual foi esse valor? Mais R$ 4 mil de peça. E até o momento, o caminhão parado. Nada. Vamos até lá, Cláudio. Acompanhe agora. Com licença. Com licença, tudo bem? Por favor, Glaucio, Alexandre. Você conhece o caso do seu José? Conheço. Então, por que não foi resolvido o caso dele até agora? Resolveu o caso dele. Mas está desde dezembro aqui, meu irmão. Não, não é desde dezembro. Não é desde dezembro. O carro dele deu defeito e eu estou fazendo para ele tudo de novo. E eu fiz para ele tudo de novo. Mas ele está pagando pelo serviço dele. Esse daí, não. Esse daí, não. Como não? Fiz porque ele deu defeito no carro dele e eu fiz. Pela garantia? Sim, sim. Ele sabe disso. É isso aí, seu José? Pela garantia, mas desde dezembro não está pronto ainda? Mas e o valor a mais que o senhor pagou? R$ 4 mil e comprei de peça. Se o veículo deu problema na garantia, você sabe que ele nem teria que arcar com as peças. Mas quem vai resolver é o Rodolfo. Você consegue ligar para ele para a gente falar com ele agora? Liga para o Rodolfo aí. Alô. Ô, Rodolfo, bom dia. Bom dia, quem fala? Ô, Adalto, beleza? Da Vanda Transit. Um, tudo já. Rodolfo, você consegue vir dar um pulo na oficina aqui para nós trocarmos uma ideia aqui, mano? Eu não tenho condição de ir aí, não. Por quê? Ô, Rodolfo, bom dia, querido. Tudo bem? Aqui quem fala é Jorge Wilson, filho da Blitz do Consumidor. Nós estamos na oficina aqui agora. O senhor José deixou o carro desde dezembro aqui na oficina. O carro, aí ele estava na garantia. Ele comprou as peças. Você sabe que existe crime contra o Código, protestando a defesa do consumidor. O caminhão ainda estava na garantia. E por que até agora não foi resolvido? Deixa eu te falar uma coisa. Seu nome é? Jorge Wilson, filho da Blitz do Consumidor, da Rede TV. Tá, deixa eu te explicar. Você tem que procurar alguém responsável aí na oficina. Então, mas aí, ó, sua graça é? Alexandre. O Alexandre pediu para ligar para você. Ele pediu para ligar para mim, mas deixa eu te explicar para você. Eu só fiz o atendimento quando iniciou o serviço. Ele ligou para a retífica e eu fiz o atendimento e passei ele para a mecânica. Tudo que eu tenho que resolver é com o Alexandre, que é o responsável pela oficina. Não é comigo. O Alexandre, ele é o responsável pela oficina. É. Alexandre e deve ter uma outra pessoa aí que ele deve saber quem é. Entendeu? Eu não trabalho mais na empresa. Cláudio, nós falamos aqui com o Rodolfo, que foi o vendedor, mas hoje ele nem trabalha na empresa mais. Não é o responsável. A gente vai entender o porquê que eles estão querendo passar, transferir o problema, mas não vai ser assim, não. Só precisa de chamar viatura de polícia. Vamos entrar aqui. Você consegue ligar para ele, para nós, por favor? Consegue ligar? Está ligando lá já. Vem, seu José, aqui comigo. Você conhece o caso do seu José, Glaucio? Nós estamos na tua oficina aqui hoje para entender o porquê que o caso dele não foi resolvido. Você sabe que existe crime contra o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Não, então, o serviço dele estava fora da garantia, a gente refez tudo de novo para ele. O porquê fora da garantia? Eu pensei que ele até contou. Só está faltando um chicote aí, uma aviação. Mas o porquê está fora da garantia esse serviço? Eu peguei o prazo para ele, que tinha os carros na frente, quando ele está entregando, para fazer tudo. Ô Glaucio, mas você sabe que esse prazo que você deu aí, desde dezembro, o carro parado, não é um prazo ponderado, né? Então, desde dezembro, mas aí ele deixou o carro parado aí um tempo, né? Ele mesmo deixou o carro parado um tempo. Mas desde quando vocês estão com toda a estrutura na mão para conseguir fazer o serviço e não fizeram até agora? Desde quando? Fevereiro já estava tudo comprado as peças. Desde fevereiro já estava tudo comprado as peças. Acontece o seguinte, no momento em que ele retificou o motor, você dá uma garantia legal, prazo legal, de 90 dias para bens duráveis. Então, assim, no momento, dentro desses 90 dias, o problema que aconteceu com esse motor, a responsabilidade é 100% da oficina, cobrindo a garantia, como diz a lei. Então, assim, o seu José não é responsável por nada disso. Ele não deveria comprar peça, não deveria pagar nada. E você fez com que ele comprasse a peça. Eu quero entender o porquê que o senhor fez com que ele comprasse a peça. Em 90 dias. Dentro dos 90 dias. Ele acionou você 15, 20 dias depois do prazo? Não, passou mais, passou bem mais. Não, que ele acionou você, que o veículo deu problema, foi 15, 20 dias, não foi isso, seu José? Dia 5 de dezembro, o caminhão já vinha dando problema. Ele falou, vai tocando, que é assim mesmo, vai tocando. Ele falou, esse caminhão tá ruim. Vai tocando, até que travou o motor. Ele falou, ó, esse motor tem 40 mil km de garantia, entendeu? E mais 90 dias das peças, entendeu? Com 5 mil, o caminhão travou. Ele comunicou vocês e vocês falaram pra continuar tocando? É, agora, agora ele tá falando assim, mas ele fez duas revisões comigo. Ah, mas a revisão aí que dá, a revisão é por quilometragem, a revisão não é por tempo. É, eu sei, agora ele fala assim por causa da lei do consumidor. Mas não tem problema, eu refiz tudo pra ele direitinho, tá tudo feito, o motor tá dando lugar, né? Então, assim, ó, eu quero saber o seguinte, agora nesse momento, eu não sei se você sabe, mas o artigo 35 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é muito claro. Segura aqui um pouquinho, seu José, que eu vou dar ciência da lei pra vocês. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento a oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então, assim, dá pra se enquadrar também no artigo 66 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e que existe pena, inclusive, de três meses a um ano de detenção mais a multa. Então, assim, neste momento é a vontade do seu José que vale, a gente precisa saber o que ele quer hoje, o que o senhor quer hoje pra resolver o problema. Eu quero que ele termine o meu caminhão. Tudo bem, dá um prazo de uns 30 dias a corrida. Não, então, ó, é, ó, 30 dias, eu vou ver com o seu José aqui, 30 dias eu acho um tempo muito longo. Pelo tempo que ele já tá esperando, eu acho 30 dias muito longo. Seu José, qual que é o prazo que o senhor acha equilibrado? Eu acho que 15 dias seria um prazo legal. 15 dias já tá até muito, cara. Você entendeu, Glaucio? É uns 20 dias úteis, pode ser? Eu acho que 15 dias tá ponderado, Glaucio, pelo tempo. Eu tô acompanhando aqui, nós vamos estar acompanhando, você tá falando pro Brasil inteiro nesse momento. Nós vamos voltar, o caso resolvido, a gente vai dar os parabéns pra oficina, mas 15 dias eu acho que é o prazo. Tá bom, vou ver que eu faço, segura. 15 dias nós voltamos aqui então, com o caso resolvido, reembolso das peças, mais o caminhão funcionando, correto? Tá ok, tá bom. Então tá bom então. Glaucio, nesse momento aqui, estabelecemos um acordo com o Glaucio, ele é o proprietário da oficina. Em 15 dias, a Blitz do Consumidor volta aqui, ele vai reembolsar o valor pro seu José e vai entregar o caminhão funcionando, né, seu José? Positivo. Assim fica bom pro senhor? Assim fica bom. Já melhora um pouco. Então a missão ainda não está cumprida, em 15 dias a gente volta pra acompanhar se deu tudo certo e aí sim dá o caso como resolvido. Glaucio, Jorge Wilson Filho na Blitz do Consumidor, é com você. Xerifinho, beijo. Adoro o nosso xerifinho. Jorge, obrigado. Então tá combinado, daqui a 15 dias ele volta lá e ai de vocês se não fizeram, porque ele não desiste fácil não, viu? Tem que fazer, tem que respeitar o consumidor. Se estão te desrespeitando, denuncie, coloque o zap da Cláudia aqui. Você pode mandar uma mensagem pra gente que a gente manda o xerifinho aí. Resolve, viu? Resolve rapidinho, sabia disso? Hoje é sexta-feira, é um dia tradicional de churrasco aqui no programa. E hoje eu tenho o gaúcho da costela. Sobe o som, bigolho, vai gaúcho! Claudete, vem pra cá, Claudete. Pra nós desvendar alguns mistérios do churrasco. Vem pra cá. Ah, e lembrando que no gaúcho da costela não tem pegadinha, ok? Fica na Ribeiro de Moraes, 134, freguesia do ó. Churrasco é comigo mesmo. Quantos quilos tem essa costela lá? Claudete, aproximadamente uns 16 a 18 quilos. Vamos mostrar a costela, vamos já pra lá, pra perto do que tá pronto. Uma churrasqueira legal, simples, que você pode ter em casa. Olha, o importante é que tenha churrasco, né? Você põe no cantinho, põe na varanda, põe no quintal do vizinho, mas que tenha churrasco. Isso. Que costela bonita, quanto tempo de churrasqueira? Claudete, aproximadamente umas 12 a 14 horas. Eu posso te perguntar, o que é essa coroa de abacaxi que tá fazendo aqui? Que eu tô interligada com isso. Seria mais perfeito, tá bom? Ah, tá. Porque você usa o abacaxi grelhado que dizem que ajuda. Ajuda, lógico, muito. Você trabalhou, gaúcho, nas principais churrascarias aqui da nossa cidade, das mais chiques, das mais famosas. E hoje você vai mostrar corte de picanha no programa, porque tem gente que não sabe cortar, compra uma boa picanha e o churrasco não fica bom. Vamos lá? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho da faca, 10x tem. Ó, essa aqui é três partes. Dá pra você, se você conseguir fazer sempre aqui pro Natan, eu te agradeço. Aqui, Natan, ó, isso aqui é uma peça três em um, ok? Aqui fica a maminha, aqui fica a alcatra e aqui a picanha, ok? Vou desmembrar ela rapidinho aqui pra vocês, pra vocês verem como que tem pegadinha. Aqui, ó. Aqui, essa aqui é a maminha, ok? Essa é a maminha? Isso, essa é a maminha. E essa é a alcatra, tá bom? Tá. Da alcatra, eles fazem a picanha e da maminha faz a picanha, ok? Como assim? Da alcatra faz a picanha e da maminha faz a picanha? Já você vai ver. Mas não, a picanha não tá aqui? Isso. Ah, porque é mais barato. Isso, tem churrascaria que vende gato por lebre. Puxa. Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui. Ele vai provar que talvez você fale, nossa, picanha não tá legal, você não tá comendo a picanha. Olha aqui. Você tá comendo alcatra ou maminha. Isso. Tá vendo? O que acontece aqui? Então dá pra fazer bife de tira também, dizendo que é. Isso aqui é a alcatra, ó. Tá vendo? Essa é a maminha que você come em churrascaria. Aí chega lá, com licença, picanha. Nossa. Aí a verdadeira picanha, onde tá? Aí. Tá aqui, ó. Você viu como você tem que ficar esperto mesmo? Agora como é, Gaúcho? Pera aí. Como que a pessoa consegue identificar se é picanha ou não é picanha? Porque já quando compra, eu tenho ao longo dos anos dito, não compre, picanha não é tão grande. Se você comprar uma picanha enorme, você tá comprando um pedaço de colchão duro. Isso. Claudete, ó. Essa parte aqui é o colchão duro. Olha lá, tá vendo? Daqui pra cá. É que é a picanha. A picanha não é gigante, gente. Ok? Então, você compra às vezes gato por levo. Também compra gato por levo. Compra gato por levo. Aí, olha, comprei uma picanha enorme. Olha que linda. Não é picanha. Essa aqui... Metade é colchão duro. Essa aqui é o colchão duro. Tá. Qual que é a diferença dela? Praticamente nenhuma. Nenhuma. Entendendo? Então... Por isso que às vezes você come picanha e fala, nossa, picanha dura. Isso. Não é picanha? Isso. Geralmente eles colocam o colchão duro na parte de cima. Por quê? Porque é a parte mais bonita. Aqui embaixo eles colocam no meio ao cato que fica parecida com a picanha. Nossa. Entendeu? E eu não sei na sua cidade, mas por aqui tá quase 200 reais um rodízio numa bocha, o rascaria. Bocha, o rascaria é isso aí. É isso aí. É caro. Aí fica a picanha. Tudo errado. Então agora nós vamos tirar essas carnes e vamos deixar a picanha aqui. A verdadeira picanha. Verdadeira picanha, porque hoje ele vai fazer picanha... Arranja uma vasilha pra ele, por favor, gente. Pra ele colocar essas carnes pra gente poder picar. Caldete, temos três tipos de picanha hoje pra apresentar. Tá, ok. Ó, essa seria a picanha na manteiga, defumada. Essa picanha seria feita com o queijo derretido e a picanha no alho. Tá certo. Agora, como você corta essas picanhas, o corte é igual ou não? Essa é feita com biquinho, como é que é? Isso, começa pela parte de cima, né? A parte de cima e a parte do meio. Vamos fazer então? Vamos lá. Vamos pegar a picanha aqui. Eu preciso de uma vasilha grande, uma forma. Uma vasilha grande pra colocar aquelas carnes. Uma vasilha grande, uma forma. Porque senão não vai caber, tá? Vamos colocar aqui? Quer colocar umas aqui? Vamos lá. Depois a gente pega uma vasilha maior. Vamos deixar essa aqui aqui do lado pra ficar aparecendo. Tá bom. Vamos pôr pra cá, porque aí a gente fica com visão total. Isso. Tá bom. Nossa, tá ficando pesado, porque agora eu já não vou mais poder com ela não. Deixa que eu consigo levar pra cima. Vai ficando pesado, pesado o negócio. Pode pôr na frente se você quiser. Pode. Isso. Aí não atrapalha não, né, Natan? Porque eu quero que o público em casa veja direitinho os cortes da picanha. Que dê a picanha crua? A picanha crua tá aqui. Aqui, ó. Aqui. Isso. Vamos fazer os cortes, então? Seria essa aqui, Claudete, ó, a picanha, ó. Então, essa aqui. Tá. Então vamos fazer os cortes? Eu quero que você ensine a cortar. Então tá. Vamos usar essa taba. Ok. Tirando aqui o excesso da gordura. Você tem que tirar um pouco dessa gordura de baixo? Sim, tira um pouquinho, né? Ó, essa parte aqui, pra ela ficar excelente, ó. Essa é a verdadeira picanha. Aí você pode cortar ela em bife, baby bife, no caso. Seria isso aqui. Não, eu quero que você corte ela pra gente botar na chapa. Opa! Tá? Tá já. Olha. Assim? É, não sei. O bife de tira é da picanha também, não, né? No caso, não seria bife de tira, Claudete. Seria o bife ancho. Bife ancho, não. O bife baby bife, no caso. Ah, tá. Entendeu? Esse eu tenho um baby bife. Mas na picanha eu tenho vários cortes, né? Você pode fazer aquele bolinha que você fez aqui com a falsa picanha. Você pode fazer esse. Baby bife. E você pode fazer, em churrascaria, quando a gente vai, às vezes eles servem essa pontinha da picanha também. Sabe o que eles fazem, geralmente, na churrascaria? É. Essa picanha no alho que eu fiz, vai... É isso, é isso que eu quero que você faça aqui. Então, vamos fazer de verdade aqui, tá? Então, vamos lá. Picanha no alho. Isso. Essa daqui do meio, como é que chama? Essa, vamos fazer com queijo, derretido. Tá, mas tem um nome especial, não? Não. Não, não tem nome especial, não. Então, vamos lá. Vamos fazer. Então, primeira, segunda, terceira. Tá. Veia, entendeu? Vamos fazer ao vivo? Vamos, agora. Então, toma. Tá. Ah, você não tempera? Você leva direto a churrasqueira? Tem gente que gosta de um tipo de sal, ou sal puro. Eu tenho sal de parrilha, né? Que é esse aqui. Tenho sal de Himalaia. E tenho sal, esse aqui temperadinho, que é com... Pimenta do reino. Ah, pimenta do reino. Isso. E qual é o melhor sal pra picanha? Eu acho o sal puro. O sal grosso, puro. É, o sal tradicional. Esse é o verdadeiro. E você, então, só tempera depois? Porque você não põe sal naquela. Eu gosto de temperar depois. Tá. Que vai cortar na hora. Tá. E a de alho? A de alho seria essa parte aqui, ó. Tá, então, mas você passa o alho antes de levar a churrasqueira, não? Isso, isso. Passa o alho antes, ó. Aqui. Tá. Pra dar aquela douradinha, né? Esse alho já tá com sal, gaúcho? Não, não tá com sal. Aí. Pronto. O que que é essa pedra aí no meio da tua churrasqueira? Essa pedra é uma pedra de sal grosso rosa do Himalaia também. Você tem pra... Isso é sal grosso? Isso, isso. Isso é aquele sal quebrado lá. Você pode assar ela aqui em cima também, não precisa usar do sal. Não precisa usar sal. Nossa, que bacana. E onde a gente consegue comprar uma pedra dessa? Olha, gente, que legal pro churrasco aí de casa, é uma pedra de sal. Se você fizer a carne em cima da pedra, não precisa colocar sal. Não precisa colocar sal. Porque às vezes a dona de casa sabe que se engana um pouco com sal grosso, né? Porque se a pessoa não sabe, às vezes exagera, fica ruim. Exagera, fica muito sal. Perde a carne. Agora eu quero que você corte a costela enquanto as nossas picanhas vão ficando prontas. Ok, vamos cortar a costela, então? Você faz churrasco na casa das pessoas? Como é o seu trabalho, gaúcho? Claudete, eu já fiz sim, várias... Eu fazia eventos, né? E hoje eu não faço mais, porque eu trabalho exclusivo. Você tem um restaurante? Isso. Pra mim, ok? Tá. Olha que maravilha. Isso aí você encontra no Banco da Costela. Qual o horário do teu restaurante lá? A partir das 11h30... Todo dia? Não, de terça a domingo. Domingo das 11h30 às 18h. E o que você serve lá, gaúcho? Servimos a costela, que é o prato principal. Mas é feito em churrasco? Isso. Que é o prato principal lá. É costela. A panceta de rolo, ok? E também temos várias variedades. Tem picanha, tem bife ancho, tem também a linguiça calabresa, tem a linguiça... Também tem a linguiça de bragança, que é a cuiabana. Ok, galera? Olha aqui, ó. Tá ficando bonito. Dá aquela só pra... Você quer pôr a costela aqui pra levar pra lá, pra você poder cortar? Vamos fazer já. Aí, ó. Aqui ela tá virando. A costela, você salga antes de... Sim, sim. A gente bota aquele tempero que você achou... Legal. Pega marido. Pega marido. Pega marido. Parece pega marido, porque o tempero é muito bom. Esse tempero tá no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. Vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui. Pra você poder limpar a costela? Isso. Ó. Nossa, mas você tem umas facas, hein, gaúcho? Isso daqui é... Isso chama-se um cutelo, né? Nossa, mas que cutelão, né? Bonito, né? Não sei se existe a palavra, mas olha isso. Isso daqui parece filme de terror, que a pessoa vai assim, ó. Ó, olhando, ó. Nossa, esse tá um... Aqui tem mais um, Claudete, pra você. Nossa! Esse foi o primeiro programa, tá? Caracas! Mas você manda fazer esses cutelos, porque, ó... Isso eu comprei. Já veio feito. Esse veio da China. Você se entende, bicho? Daqui é um gavião, porque de gavião eu não entendo muito. O corintiano deve entender. É um gavião. Olha o gavião, gente. Claudete, esse é de Mato Grosso, Claudete. Aqui as penas do gavião. Parabéns, Mato Grosso. Trabalho bonito. E esse veio da... É. China. Da China? Isso. Deixa eu ver se tem um chinesinho aqui. Não, mas o que identifica, Claudete, é esse tigre cigiriano. Ah, tá certo. O tigre tá aqui, ó. Ele tá meio sujinho, porque a gente tava usando, mas, ó, o tigre. Dá pra ver em casa, né? Levanta pela água. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Assim, Cláudio. Olha que lindo. Esse daqui é chinês. E é bom? Corta bem? Muito bem, Claudete. E aqui pra você guardar, né? Muito bem, Claudete. Os cutelos. Então... Quer trocar a luva? Que me disseram que a tua rasgou aí. Rasgou da luva? Quer trocar as duas? Só uma pretinha aí. Só uma luva. Só uma? Tá. Bom, você vai limpar a costela aqui pra gente ver, Gaúcho, enquanto a picanha tá lá. Tem um local certo para a brasa, por exemplo, com a distância da brasa até a carne, pra a carne ficar boa, macia, e não estragar a carne que já tá tão cara, né? Só falta estragar no churrasco. Claudete, depende de cada um. Tá. Às vezes você gosta da carne bem passada e demora muito, entendeu? Tá. E tem gente que gosta dela bem passada... Mas tem uma distância correta da brasa até a carne, não? Uma faixa de 15, 20 centímetros de... Tá bom. Distância, né? Isso. Nossa, essa costela parece que tá bom, hein, gente? Show de bola. Deixa aqui o excesso. Isso aqui sempre é o excesso de gordura. Tem gente que gosta, mas tem gente que odeia. Que não gosta, então normalmente você tira. E essa faca tua também, também é especial essa que você tá usando. Também é. Claudete. Olha, é bonita, toda furadona. Pode oferecer um pedaço? Pode. Então vamos lá. Isso. O dia que eu recusar a costela, você chama o médico porque eu devo estar doente. Você falou que gosta mais de costela do que picanha. Muito mais. Agora vamos ver as nossas picanhas lá que eu já venho comer a costela. É isso. Como é que tá aí, gaúcho? Claudete, eu não coloquei sal, sabe por quê? Porque o queijo, ele já é... Que queijo você tem aí? Essa é a mussarela tradicional. Você colocou numa vasilhinha pra derreter. Isso. É só a mussarela. Vamos fazer três tipos de picanha? Então tem... Faz aí. Tem essa aqui que é a defumada na manteiga, no caso. Tem essa aqui que é na mussarela, né? E pra defumar a picanha, vamos colocar aquela brasinha aqui. É assim que defuma? Isso. De forma natural, né? Isso. Pra dar aquele... Nossa, que legal. Pra dar aquele aroma da manteiga. Nossa. Isso. Defuma mesmo, porque é só fumaça. Isso. Olha aqui. Aí você... E aí... Aí você põe ela ali, você tirou, pôs a brasa, tirou a brasa e põe a picanha lá. Aí fica defumada. Isso. A do alho é aquele jeito que eu falei pra... Mostrei pra você no começo. A do queijo tá ali do ladinho, você tá vendo da frigideira. Isso, Claudete. Olha aí, ó. Vamos vir aqui pra dar aquela douradinha no alho. E vamos puxar do queijo mais pra cá, pro pessoal ver em casa, Gaúcho. Isso. Olha como você pode fazer o seu churrasco amanhã. Simples. Aí pra família, pra sua casa, fácil. Faz até defumada. Olha aí. Jesus, coisa boa, hein? Aí. Nossa. E essa é a defumada. Isso. Claudete. E fica com gosto defumado? Vamos cortar a defumada aqui, gente? Fica. A minha costela aqui, é lógico que eu já dei uma garfada, tá maravilhosa. Sabe aquela costela molinha, gostosa? Tá servido? Claudete, eu não coloquei sal. Nossa, que bonito. Porque sal é pra quem gosta e a gosto, entendeu? Então eu não gosto de colocar sal. Olha, olha. Aí a pessoa coloca depois, é isso? Isso. No caso do queijo, nem precisa, né? Então, no caso do queijo, não precisa, porque o queijo já é salgado. Me dá teu endereço. É Rua Ribeiro de Moraes, Freguesia do Ó, Gaúcho da Costela. Gaúcho da Costela. A gente já volta, vamos a um intervalo aí. Tem muita costela por aqui, Brasil. Gente, eu não preciso nem dizer que tá má festa isso daqui. Agora eu queria mostrar, Gaúcho, essa mesa tão bonita, como funciona no teu restaurante? É rodízio ou não? Não, Claudete, lá é tudo por quilo. Ah, tá. Porção? Isso, a noite é happy hour e de dia a gente tem um bufezinho básico lá. Você compra a carne e você se serve à vontade no bufe. Ah, que legal. E o bufe tem isso. Vinagrete, maionese, linguiçinhas. Olha que linguiça é essa, tá bonita, hein? Essa é a linguiça cuiabana. Ah, é boa, conheço. Com queijo, bom demais. Vamos cortar a picanha, então? Vamos lá? Pegar de queijo lá? Vamos lá, Claudete. Eu adorei essa ideia de derreter o queijo na frigideira e depois jogar. E a ideia de fazer defumada em casa também foi show, viu, Gaúcho? Qual que é o seu Instagram? Gaúcho da Costela. Só isso, arroba Gaúcho da Costela. Essa é a picanha. Dizem que Gaúcho, você é catarinense, né? Isso, isso. Mas dizem que lá pro sul o pessoal gosta... Corta uma fininha pra mim. Uma fininha, sim. Mais fininha. Gosta de assim, é pedação, não é não? Bem, bem grande. No sul é bem grande. Se você cortar um pedaço desse lá com o Gaúcho, com a Catarina... Ele não gosta. Se ofende. Se ofende? Se for pequenininho assim? Isso, Claudete. Olha, aqui a gente gosta assim, né? Ai, vem, é uma fininha e tal. No sul é o contrário. Ai, fininho, fininho, fininho. Deixa eu ver essa coisa com esse queijinho aqui. Então tá. Nossa, peguei tão pouco a picanha. Você vê como eu sou delicada, né? Os Gaúchos me mandariam embora. Claudete, essa aqui é a picanha no alho. Boa. Geralmente a gente... Não, eu quero um pedaço dessa. Bem fininho. Dá uma olhada. Eu quero agradecer, Gaúcho, você, Gaúcho da Costela, aqui no programa, sugerindo coisas importantes que só quem viveu ali na arte de fazer churrasco é que sabe como o Gaúcho da Costela. Vá visitá-lo, o Instagram tá na tela. Um beijo, gente. Que Deus abençoe. Feliz final de semana pra você. E se ele quiser, a segunda eu volto. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Beijo. Eu quero adiar-lhe o seu experimentar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.